Mia, aí não é lugar de você ficar não, minha filha. Pelo amor de Deus, Mia. Tanto lugar pra você ficar, Mia. Por que que você veio parar aqui, Mia? Não pode não, Mia. Ah não, Mia. Sem brincadeira, filha. Aí não rola, não adianta fazer essa cara pra mim. Pô, Mia, aqui são minhas coisas de cozinha. Não, não vem fazer charme, não. Vão sair daí que ainda não dá pra você ficar não, Mia. Mia, eu tô falando sério, Mia, que não pode ficar não. Mia, você tá me escutando, Mia? Ah não, Mia, brincadeira, viu, Mia? E aí, errada ainda sou eu, né? Ah não, Mia. Olha pra mim que eu tô falando com você, Mia. Mia, olha pra mim que eu estou falando com você. Aí não é lugar de você ficar. Por favor, vamos sair daí, Mia? Vão, vão, Mia, vão, vão, vão. Vem pra cá, vem. Ah não, gente, ninguém merece. E aí, eu tô falando com você.